Nesse vídeo eu vou te dar a minha resposta definitiva e pessoal sobre o famoso Oi Sumida. Meu nome é Italo Ventura, especialista em relacionamentos e comportamentos sociais e eu tô quebrando o código dos homens pra você parar de ser enrolada e conquistar um relacionamento de alto valor. Tava você lá, né, no seu pijama, no seu edredom, no seu baby doll, a mensagem, seu celular acende, chega uma mensagem do tinhoso, do boy magia negra que você tava superando, tava com uma saudade, mas tava superando. Você queria, no fundo, que ele mandasse uma mensagem, mas não essa mensagem. E aí você olha lá no seu visô, no seu celular. Oi Sumida, e aí Sumida, cadê você? Ah, dá vontade de mandar esse cara lá pra Paris, né, lá pra aquele lugar, né. Só que não, dá vontade de mandar uma boa resposta pra ele. E eu já vi várias respostas dentro das mentorias que eu faço, ouvindo minhas alunas, desde, olha, eu não sumi, olha, pois é, tava muito ocupada. E todas as respostas que eu julgo erradas. Ou então, textão, eu não sumi, você que sumiu, isso não funciona e eu vou te falar por quê e eu vou te falar a minha resposta pessoal. Primeira questão que você tem que entender e tem que ficar claro, e eu julgo que você já sabe isso, mas quando você escuta de fora, fica melhor, aterriza melhor na sua cabeça. Vamos desmistificar o Oi Sumida, né. Então, você tava saindo com um cara, o cara some um dia, dois dias, dez dias, um mês, sei lá, e tem a audácia de te mandar um Oi Sumida. Uma audácia, né. Ele tá subestimando a sua inteligência, na minha visão. Dificilmente esse cara foi lá pro monte do Everest meditar com os monges budistas da classe do... do... da perna de pau. Não existe isso. Esse cara tinha Wi-Fi, tinha 4G, tinha o celular dele, tinha o Instagram, o WhatsApp, tudo instalado, e ele não mandou mensagem por quê? Me responde, galera. Será que foi porque tinha alguém com uma arma apontando pro cachorrinho dele, que ele chama tanto, que ele ama tanto, o Bilu, que ele pegou na rua e cuidou, e nasceu com ele desde 5 anos, que eles foram crescidos juntos, apontaram uma arma pro Bilu e falou, se você mandar uma mensagem pra essa moça aqui, pode mandar pra todo mundo, pra essa moça aqui, Bilu morre. Não. Não aconteceu isso. Se você mandar mensagem pra isso, você vai ficar doente. Não. Se você mandar mensagem pra ela, sua mãe vai ficar em cativeiro pro resto da vida. Não. Eu acredito que não. Ele não mandou mensagem direta, te chamando pra sair, porque simplesmente ele não queria. Olha. Aí o sequestrador fez uma condição. Tudo bem. Eu não vou matar o Bilu. Você só pode comentar nos stories, olhar o que ela tá fazendo, só pode mandar mensagem de meme, mas chamar pra sair tá proibido. É a nova regra a partir de agora. Não. Ele não negociou com o sequestrador, com o assassino do Bilu, que só podia olhar seus stories. Não. Ele tá fazendo o que ele quer. Se ele quisesse te chamar, ele já tinha te chamado. Então isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. E por que ele surge das trevas, me mandando mensagem, me chamando pra sair, me chamando de Oi Sumida? Aliás, nem chamou pra sair ainda. Chamou de Oi Sumida. Por quê? Porque, vamos lá, algumas alucinações possíveis. Tem a alucinação muito doida, que é, enfim, nem vou entrar nesse mérito. E tem as alucinações possíveis. O que são alucinações possíveis? São coisas que é possível que o homem tenha feito. Eu vi isso com os meus olhos. E isso é muito comum. E eu posso alucinar. Por que você pode alucinar? Você é o bambambã? Não. Porque eu tô desapegado da situação. Eu não tô emocional. E porque eu ouvi muitas histórias. E porque eu já tive do outro lado. Então, eu consigo alucinar. Então, se for pra alucinar, alucina junto comigo. Não alucina sozinho, não. Nem com as suas amigas. Porque vai dar ruim, tá? Vamos alucinar junto. Por que o cara manda um Oi Sumida do nada? Ele some e manda um Oi Sumida? Porque ele tá com falta de opção. Mandou mensagem pra quem queria. Mandou mensagem pra que ele tava saindo. Ou ela viajou. Ou ela trocou ele. Ela não quer saber dele. E aí, ele... Ah, por que eu vou mandar? Vou mandar pra fulano. Você, no caso. Carência. Ele tá carente. Alguém viajou. Alguém sumiu. Ele tá carente. Ou ele está com desejos. Necessidades fisiológicas. E ele... Ué, já tive uma história com ela. Eu acho que eu consigo persuadir. É por isso que ele manda um Oi Sumida. Ou é... Nossa, essa moça, você, no caso, tá tempo sem falar comigo? Será que tá com outro? Será que tá vivendo a vida? Não vou deixar ela viver a vida dela, não. Volta pra cá. E aí, ele te manda um Oi Sumida. Ele te dá um mínimo e te enche de esperança. Porque você quer, né? Então, com o mínimo de atenção dele, você dá o máximo de você. Isso é um grande erro. Então, ele tá sempre querendo te trazer. Ué, tá dez dias sem falar comigo? Será que que quebrou o encanto? Vum, traz aqui. Por que o homem faz isso? Porque o ego dele é muito frágil. Ele quer lá ter você perto dele. Só que não, você não vai deixar. E essas são as alucinações, tá? Alucinamos? Então, vamos continuar aqui. Como responder esse Oi Sumida? E a gente vai responder nessa linha que eu gosto. Leve com as palavras, doce com as palavras, implacável com a atitude. Agora, um detalhe aqui. Esse cara tá te fazendo de doido, né? De doida. Tá subestimando a sua inteligência. E com doido, como é que a gente age? Com doido, a gente age igual doido. Então, vamos responder igual doido, mas dá uma leve cutucada nele pra ele saber que você não é doida. Você só tá se fazendo de doido porque é ele que é doido. O que que você pode responder? Responde mais ou menos assim, ó. Espirituosa, brincando com a cara dele. Sendo doida, mas cutucando. Fala assim. É, pois é. Tava presa. Sem acesso a celular, internet. Uma loucura, cara. Só que sabe o negócio? Eu ouvi seu nome lá. Acabou. Cuidado, tá? Falar o seu nome. Olha só. Você foi... Você agiu igual doida, porque ele é doido, né? Falou que tava presa. Óbvio que você não tava presa, né? Você não mandou mensagem porque esfriou. Mas você falou, é, falaram o seu nome lá na cadeia, tá? Então, tipo, você que é o doido aí da história, tá bom? Então, fica ligado, tá? O que que vai desdobrar? O cara vai entrar nessa brincadeira e aí continua nessa brincadeira e vai trazendo a conversa lúcida, porque você é uma pessoa lúcida nessa história. E se você quiser, agora você vai trazendo a lucidez e estabelece a conexão e ele pode te chamar pra sair. Não aceita agora. Não aceita agora. E, ó, enquanto você estiver aí rondando o seu nome de procurado, eu não vou sair com você, não. Mas, quem sabe, semana que vem, os boatos já baixaram, você me procura aqui e continua conversando. Ó, você já falou. Se você quiser sair comigo, me procura semana que vem. Em cima da hora, do nada, com oi sumida, não vai rolar. É isso que você tá falando, tá? Agora, nunca, nunca, você que sumiu, eu estou aqui. Ou textão, ou claro, nossa, eu tô muito ocupada. Você não tava muito ocupada, você queria falar com ele. Mesmo se tivesse muito ocupada, você ia dar um jeito de falar com ele. E nem você que sumiu. Óbvio que foi ele que sumiu. Não faz isso. Ao mesmo tempo, não, manda textão, porque vai repelir. Nossa, foi bom, por isso que eu sumi. Essa mensagem que vai ficar. Com doido, a gente age com doido. Com doido, a gente age como doido. E se ele não quiser, e se a conversa morrer, deixa a conversa morrer. Deixa a conversa morrer. Livramento. Ele só queria ver se ele conseguia alguma coisa e você cortou a dele. Ó, aqui você não vai passar não, meu filho. Aqui é mulher de alto valor, aqui é madre. Não vê que esse papo de oi sumido aqui pra cima, não. É mais ou menos isso que você tá falando pra ele. Só que doce e implacável. E se você realmente não quiser nada com ele, você só foi educada, vou te dar uma técnica aqui pra deixar a conversa morrer e ele achar que ele é doido, doido, doido e muito doido. Responde só por emoji. Aí você responde essa resposta muito maluca que eu falei, aí ele vai falar alguma coisa e você bota um emoji. Ele fala outra coisa, bota um emoji. Vai falar outra coisa, só um emoji. Só responde por emoji, aí você bota só um outro emoji. Acabou. Bem doido mesmo. E lembra, se ele aparecer e quiser reassumir o contato, o relacionamento, seja um DDP. O que é DDP? Delicioso Desafio Impossível. É o que eu falei. Não sai com ele agora. Por quê? Porque ele não merece. Não é joguinho. É porque ele não merece. Porque você não vai para a sua vida agora, só porque agora ele lembrou de você. Não, ele não merece. Não rola isso. DDP. Delicioso Desafio Impossível. Hoje não. Essa semana não. Me chama na semana que vem. É possível, mas é desafiador. Não é simples. Mas eu quero você, mas eu não preciso. Está vendo? Pode sair. Faz o que você quiser. Semana que vem, se você quiser sair comigo, você sabe onde eu estou, sabe como me chamar. E eu estou te falando o que você tem que fazer para a gente pensar em sair. Me chama na semana que vem. Ah, me chama lá para a quarta-feira que eu vou estar mais tranquila. Delicioso Desafio Impossível. E lembra, Bilu não está sendo sequestrado. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Olha, eu estava trabalhando muito. Olha, eu estava meditando nas montanhas do Himalaia. Olha, eu estava viajando e estava vendo stories. E estava com 3G. E estava com internet. E daí, no começo, vocês não se viam bastante. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Desculpinha. Desculpinha. E a gente não vai cair nessa. Vamos mostrar o nosso valor. Vamos mostrar os nossos termos. Comigo é assim. E se você ficar nesse joguinho, eu não tenho tempo. Tchau. Não perca tempo com o cara errado. E mostra como é que funciona com você. Dê as cartas. Doce com as palavras implacáveis com a atitude. Por que doce com as palavras implacáveis com a atitude? Porque essa é a melhor forma de o cara entender que ele é o vacilão. E que você está por cima. E quem é doce é porque, cara, dane-se você. Eu supero. Eu sou mais eu. Eu tenho os meus valores. Eu sou uma amave. E você não vai me tirar do cérebro. E assim, você tem chance de mudar essa história. De virar o jogo. Porque você está sendo doce. Não ativou gatilhos do mal. Oh, estou certo. Ela pirou. Ela mandou textão. Meu Deus, eu não quero isso. Imagina namorando. Doce. Você sai desse radar, desse medo, desse trauma. E sai sempre por cima. Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que eu gerei valor para você. E que você vai tratar o doido igual ao doido. Dá um like nesse vídeo aqui que eu entendo que esse vídeo está te ajudando de alguma forma. E comenta aqui embaixo como é que são as suas experiências do E sumida. Se inscreve agora no meu canal. Clica nesse botão aqui embaixo desse vídeo. Inscrever-se. Botão vermelho. Inscrever-se para se juntar a essa tribo MAV. Mulheres de alto valor. Clica nesse botão agora. E para a gente finalizar, vai no meu Instagram. Arroba Italo Ventura. Lá eu posto meu dia a dia com a minha família. A gente vai se conectar muito mais. Posto minha rotina. Posto meus pensamentos. Eu abro stories. Respondo perguntas. Faço live. Tem conteúdo inédito lá no meu Instagram. Então corre lá. Arroba Italo Ventura. E seguinte. Na última postagem, comenta. Ítalo, vim do YouTube. Porque eu vou adorar saber isso. Então vai lá. Arroba Italo Ventura. Só um detalhe. Se inscreve no meu canal antes. Clica nesse botão vermelho aí. E tem um sininho. Badala esse sininho. Toca nesse sininho para você receber as notificações. Tá bom? Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Vai lá no Instagram. Arroba Italo Ventura. Tchau.